Comerciantes brasileiros venderam mais no mês de maio. A alta chegou a 1,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. A chamada pesquisa de movimento do comércio foi feita pela Boa Vista. Apesar do crescimento, os responsáveis pelo estudo avaliam que a retomada das vendas após a crise ainda é lenta. Tanto que em relação a abril, o comércio vendeu quase 1% a menos em maio. Eles deixam claro que uma melhora mais firme depende de um crescimento mais acelerado da economia do país e da queda do desemprego. Ainda na comparação com o ano passado, destaque para as vendas de roupas e calçados, de combustíveis e também nos supermercados, que cresceram entre 3% e 4%.